Não fala coisas, mas um rei não liga ponta um dedo Mas eu não te largo, choro, não te largo Lhambauê, Lhambauê Lhambauê, Lhambauê Lhambauê, Lhambauê Lhambauê, Lhambauê Lhambauê, Lhambauê Lhambauê que você tem Que me faze não de bem O do stress não é normal É um estilo especial Lhambauê a minha segunda maia Eu vou onde lá vai Lhambedores tão amarrosos Dens a bênção de não vai Lhambauê que você tem Que me faze não de bem O do stress não é normal É um estilo especial Lhambauê a minha segunda maia Eu vou onde lá vai Lembra dores tão amarrados Deus abençoe do meu pai Pai de Cris, nome próprio Lembra o meu sobrenome Toda a polícia na minha cola Pro quando eu te consome Lembra-me, bom mais comprido E faz sentir o meu nome Alimentos cantores Real Maria, microfone Lembra-me, dê o juízo Por isso lhe dão como um vício Lembra-me, tirou do inferno Ele me mandou no paraíso Lembra-me, vê se lhe chama o pastore Porque me expulso o demônio Lembra-me, quando tô longe da família Eu juro lhe fumo sozinho Tipo na maica Fumar até sair sangue na pista Hoje tô na placa, ué Juro o manigão não fala coisas Mas um gai não liga Aponta um dedo Mas eu não te largo Juro não te largo Lhamba ué, Lhamba ué Lhamba ué, Lhamba ué Lhamba ué, Lhamba ué Lhamba ué, Lhamba ué Oh Lhamba, o que você tem? Que me fazem não é de bem Tudo este ensino é normal É um estado espacial Oh Lhamba, minha segunda mãe Eu vou onde ela vai Lhamba, lhamba, o que você tem? Que me fazem não é de bem Tudo este ensino é normal É um estado espacial Oh Lhamba, minha segunda mãe Eu vou onde ela vai Lhamba, lhamba, o que você tem? Que me fazem não é de bem? Se antes não é só quem fuma Mas Lhamba nos identifica Lhamba é droga, como é nome Não me mando juro acredita Algo lhe chamam de boi Quanto lhe chamam de pica Algo lhe chamam kizaka Quanto lhe chamam mamã Chefe o meu memo Até se engasgar Sou a morte É liamba Separado Tipo na maica Fumar até sair sangue na vista Hoje estou na placa Não fala coisas Mas um rei não liga Aponta um dedo Mas eu não te largo Juro não te largo Liamba ué 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 Li ya Li ya Li 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 Ya Li 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 Mino Vibes Mino Vibes Mino Vibes